A vacinação contra a covid-19 no Brasil pode começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Mas para isso, segundo o Ministério da Saúde, é preciso que os laboratórios entrem com pedido de registro junto à Anvisa. Até agora foram destinados mais de 64 bilhões de reais para auxiliar estados e municípios no combate à doença. Segundo o Ministério da Saúde, o governo está pronto para receber as vacinas e começar a imunização. Para iniciarmos efetivamente a vacinação, nós precisamos de que os fabricantes, os produtores, obtenham o registro junto à Anvisa, quer seja emergencial ou regular, vamos dizer assim, e que eles se entreguem doses suficientes para que sejam distribuídas. O processo leva em conta a segurança da população. O Ministério tem pressa, sente angústia, mas prima, como foi falado, primeiro pela segurança e pela eficácia da vacina. Estamos evitando todos os esforços, seja por meio de aquisições no território nacional, como de importação de vacinas, para que possamos ajudar estados e municípios a efetivar essa imunização para a nossa população. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde destinou 198 bilhões de reais para o enfrentamento da doença. Os recursos foram usados para a compra de medicamentos, de equipamentos de proteção individual, para a habilitação de leitos de UTI. Nesta semana, por exemplo, foi autorizada a prorrogação de 171 leitos de suporte aos pacientes com insuficiência respiratória para evitar o agravamento da doença.